Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo aqui de Brasília o lançamento do portal Memórias da Ditadura. O site foi produzido pelo Instituto Vladimir Herzog, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O portal contém informações sobre a ditadura civil-militar no período entre 1964 e 1985. Vamos acompanhar o lançamento. O portal Memórias da Ditadura foi produzido pelo Instituto Vladimir Herzog, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Este portal é o maior repositório virtual de informações sobre a ditadura civil-militar ocorrida no período de 1964 a 1985. Entre outros dados, o portal apresenta informações sobre a história da ditadura e dos movimentos de resistência, documentários, documentários, livros, mapas, depoimentos e uma área de apoio a educadores com planos de aula, material didático e sugestões diversas sobre o ensino do tema. Este lançamento integra a quinzena pelos direitos humanos, promovida pela SDH, em reconhecimento ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro. Registramos a presença do secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, senhor Gabriel de Carvalho Sampaio. Registramos também a presença da secretária de Educação, continuada do Ministério da Educação. Marcelo Machado, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Senhor Pedro Saldanha, chefe de Divisão de Direitos Humanos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Senhora Anissinha Porto, representante da Comissão Camponesa da Verdade e CONTAG. Yara Xavier, coordenadora do Comitê Verdade, Memória e Justiça. Pedro Saldanha, chefe de Divisão de Direitos Humanos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Ouviremos, neste momento, o ministro de Estado da Educação, Henrique Paim. Bom dia a todos, a todas. Eu queria saudar aqui a ministra Ideli Salvat, que é responsável por essa iniciativa. Cumprimentar a Ana Cristina Wanzler, que é a nossa ministra de Estado da Cultura Interina. A Luísa Barros, ministra da Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial. A ministra da Secretaria de Política das Mulheres, da Presidência da República, Eleonora Minicucci. Cumprimentar aqui o Iver Zog, que é o diretor do Instituto Vladimir Zog. Cumprimentar o nosso representante, residente do PNUD no Brasil, Jorge Chediac. Cumprimentar aqui também o representante do Ministério da Justiça, Gabriel de Carvalho Sampaio. A Macaé Varisso, que é a nossa secretária de Educação, Continuada Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação. Cumprimentar aqui todos os presentes, dirigentes aqui do MEC, dirigentes de todos os ministérios aqui citados. Senhoras e senhores, primeiro eu queria parabenizar a iniciativa por parte da Secretaria de Direitos Humanos. Parabenizar também todos que desenvolveram esse portal. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo antecipadamente. E, sem dúvida alguma, acredito que vai ser de muita valia para o sistema educacional brasileiro, para toda a população brasileira, para toda a sociedade, para que nós tenhamos, de fato, a memória viva do que ocorreu na ditadura militar. E eu diria que essa iniciativa traz também, por outro lado, a competência dessas instituições que desenvolveram, a Secretaria de Direitos Humanos, o Instituto Vladimir Zog e o PNUD, que é um grande parceiro nesse projeto e também um grande parceiro do Ministério da Educação. E nós temos que saudar a iniciativa também, porque, sem dúvida alguma, a preservação da memória do país é fundamental. Fundamental e eu não tenho dúvida de que essa preservação tem que estar associada diretamente a um projeto educacional, porque a educação exerce um papel importante na democracia. Na verdade, a democracia, o próprio Anísio Teixeira dizia, ela começa a ser construída a partir da escola pública. Ele dizia sempre que a máquina da democracia é a escola pública. Então, nós precisamos louvar, destacar cada vez mais esse projeto em razão desse vínculo que existe entre a memória e a educação. E, sem dúvida alguma, se nós trabalharmos isso num projeto educacional, nós vamos garantir e vamos assegurar que nós não precisamos mais viver essa situação que o país viveu. Então, eu estou muito feliz, satisfeito, com muita honra, recebendo aqui no Ministério da Educação o lançamento desse portal. Espero que nós possamos utilizá-lo da forma mais correta possível e coloco à disposição o Ministério da Educação para que a gente possa utilizar nas nossas escolas, na nossa rede, nas universidades, para que nós tenhamos, a partir desse portal, todo um trabalho desenvolvido e potencialize todo esse esforço que foi feito para que a gente possa avançar cada vez mais no sentido de lembrar essa história que o Brasil tem, que não é uma história positiva, mas que, certamente, nós podemos fazer uma grande reflexão a partir dela para que nós não precisemos viver mais essa situação. Nós vamos articular, como eu disse, nessa relação com a SDH, toda a rede e fazer com que os nossos educadores, professores, diretores de escola tenham conhecimento desse projeto. A secretária Macaé está aqui, tem responsabilidade nesse processo, já também foi apresentado para a Secadi, e nós vamos fazer isso com muita determinação para que a gente consiga, de fato, disseminar esse portal como ele tem que ser disseminado e atingir os objetivos que a gente tem que atingir. Então, muito obrigado, parabéns à ministra Dely, parabéns a todos e espero que tenhamos bastante sucesso com esse portal. Gostaríamos de registrar a presença da professora Ivonete Santiago de Almeida, da Comissão da Memória e Verdade da Anísio Teixeira. Iniciaremos agora o lançamento do portal Memória da Ditadura. Com a palavra, o diretor do Instituto Vladimir Herzog, Sr. Ivo Herzog. Bom, muito bom dia, muito obrigado. Queria agradecer a presença de tantas pessoas, tantas autoridades, o ministro da Educação, José Paim, ministro do Estado da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat, nossa parceira nesse projeto, assim como o Paim, a excelentíssima ministra do Estado da Cultura Interina, Ana Cristina Cunha-Wesler, nossa grande amiga e parceira de outros projetos, ministra das Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, com quem a gente vai realizar o primeiro Seminário Internacional sobre Cultura de Violência contra a Mulher, em maio do próximo ano, a excelentíssima ministra de Estado-Chefe de Política e Promoção de Igualdade Racial, Luísa Bairros, e o parceiro que eu já conhecia do Pnud, Jorge Chediek. Para colocar um pouco em contexto esse projeto, eu quero rapidamente falar sobre o Instituto Vladimir Herzog, que foi criado há pouco mais de cinco anos, com a missão de contribuir para a reflexão e produção de informação que garantam o direito à vida e o direito à justiça. Nesse tempo, celebrando a vida de Vladimir Herzog, uma das pessoas que aparece homenageada por esse projeto de hoje, realizamos mais de duas dezenas de projetos diferentes. Estamos à frente dos prêmios Vladimir Herzog de Jornalismo e do prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, um prêmio criado para estudantes. Temos um grupo que cuida da questão da proteção aos jornalistas, pois, infelizmente, aqui no Brasil, esse ainda é um dos cinco países no mundo onde mais se assassinam jornalistas no mundo, no exercício da sua profissão. Temos um trabalho único de recuperação da história recente do nosso país. Acreditamos que a memória é o bem mais valioso de uma nação. Para que um cidadão possa desempenhar seu papel em uma sociedade democrática, não basta saber apenas ler, escrever e as ciências. Ele precisa conhecer a sociedade em que ele vive e, dessa maneira, exercer o seu papel como cidadão de maneira consciente. Realizamos esse trabalho editando livros, montando exposições, produzindo documentários, seminários, fazendo shows. Há duas semanas atrás, fizemos um grande show em homenagem às mulheres, essas heroínas da nossa história. Tivemos a honra da presença da ministra Eleonora, inclusive, em São Paulo. Nós disponibilizamos todos esses conteúdos que produzimos em nossos portais, para que haja um acesso universal e gratuito para todos. São diferentes veículos que usamos para que possamos nos comunicar com o nosso público-alvo, os jovens que não viveram essa história. Todo esse trabalho tem a presença de elementos educacionais. Por isso, há um ano e meio, atrás de dois anos, criamos o Vlado Educação, formado por uma equipe de profissionais experientes no ensino público. Trabalhamos resgatando essa história recente do Brasil com uma visão em direitos humanos. Estamos, nesse momento, desenvolvendo, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo, o mais ambicioso, e, ministro, presta atenção nesse pedacinho, porque uma das minhas funções é pedinte. Então, é minha deixa agora. Um dos mais ambiciosos projetos de educação e direitos humanos, intitulado o Respeitar é Preciso. Estamos analisando o ambiente educacional. Alunos, professores, pais, funcionários, gestores e comunidades. E, dessa análise, estamos desenvolvendo atividades de formação dos educadores e produção de material de orientação de maneira contínua. Só nesse projeto piloto, são mais de 500 educadores e 10 mil jovens beneficiados. Nesse convênio que temos com a Prefeitura de São Paulo. Esse projeto, a primeira fase desse projeto foi uma pesquisa qualitativa sobre esse universo, nos mostrou a necessidade, e aqui eu acho que tem uma grande oportunidade para esse governo que se inicia nas próximas semanas, se desenvolveu uma pesquisa nacional sobre indicadores de educação em direitos humanos. Isto é fundamental para dar sustentação à implementação das diretrizes de educação em direitos humanos do Ministério da Educação, aprovadas em 2012. Estamos buscando os parceiros para viabilizar este processo. O portal Memórias da Ditadura. Isto daqui é o resultado de uma parceria entre o Instituto Vladimir Herzog, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e o PNUD, Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento. Este projeto tem como objetivo criar no ambiente da internet e das redes sociais uma referência sobre a história da ditadura no Brasil. O portal servirá como uma base de apoio para educadores na formação de novas gerações. Mas todos vocês também poderão colaborar com informações, uma vez que a gente trabalha o conceito de conteúdo colaborativo para que todos possam compartilhar suas memórias daquele período com todos. Neste momento, abrimos o portal com a produção de mais de mil artigos, mais de um milhão de caracteres, para quem gosta de Twitter e essas coisas. minidocumentários, centenas de imagens e links que integram este portal com outros sites que já existem e são referências em pedaços dos assuntos que a gente aborda aqui dentro do portal. Foram 12 meses de trabalho com uma equipe de mais de 20 consultores e especialistas em diversas áreas, desenvolvendo e revisando cada peça do conteúdo que agora nós vamos apresentar. E, para isso, eu quero chamar a diretora do Vlado Educação, Ana Rosa Abreu, e a nossa coordenadora de conteúdos do portal, Paula Saqueta. Eu passo a palavra para elas. Obrigado. Bom dia a todos. Minha função aqui é fazer vocês serem uma ideia geral do que é esse portal, de tudo o que ele contém, e que depois todos podem entrar, navegar, porque é impossível a gente fazer algo muito aprofundado. Bom, a ideia é que ele reúna conteúdos que trate esse período de uma maneira bastante ampla, que pegue as questões políticas, as questões institucionais do período ditatorial, as ações repressivas, contextos internacionais, movimentos de resistência, mas também que a gente traga a parte cultural, que foi uma época de uma grande efervescência cultural, e que isso é importante que seja trazido de uma única forma, unidos, na verdade, não como algo separado. A gente tem hoje muitas coisas produzidas, muitos sites, até na internet, mas cada um aborda um pedaço. O objetivo é falar com quem não conhece a história. O objetivo é subsidiar professores, educadores, professores do sistema de ensino público formal, mas também situações de educação não formal, que acho que tem tido bastante demanda também de um material rico para trabalhar com isso. Bom, aqui nessa home, a gente vai ter como destaque os três mini-documentários. Esses mini-documentários, como o portal tem bastante conteúdo, eles fazem uma narrativa desse período. A gente tem o primeiro que a ditadura se instala, a ditadura aterroriza e a ditadura não se sustenta. Pegando, então, três momentos e falando sobre os principais fatos. Põe um pouquinho, só para... A gente não tem tempo, mas... A ideia é que a gente trabalhe com bastante imagem da época, com áudio da época, que a gente consiga trazer o clima da época também. Temos a linha do tempo, que é bastante também interessante, no sentido de que você possa ter um olhar cronológico, ele não é a única forma e não é a nossa principal aproximação a esse período histórico, mas ele tem uma função essencial. Então, a gente pode rolar e ver os fatos, ou, então, na barrinha ao lado, clicar em 1977, por exemplo, ou qualquer um aí. Clica um, Paula. Pode ser qualquer um desses. E aí, aparecem também os fatos. Então, você pode ou ver tudo, ou ir direto naquele ano para fazer consulta. E aí também tem alguns lugares que também têm vídeos já vinculados, imagens, fotos. Vamos para a outra. Volta aí. Aí a gente tem o Mapas da Ditadura, que foi uma ideia bastante interessante, que ele traz lugares georreferenciados de onde aconteceram coisas sobre a ditadura. Daí a gente fez três filtros. O Resquícios da Ditadura, que seriam os lugares onde ainda se homenageiam colaboradores da ditadura e do sistema repressivo. e vamos dizer que é aquilo que a gente quer que desapareça. A gente tem o outro filtro, que são os marcos da história, que são os espaços de memórias que precisam ser preservados. E aí você pode clicar no mapinha. Vai lá. É que a hora que amplia aparece o som. Mas tem 50 aí. Vai para os depoimentos, que eu acho que é importante para ver. Tem que rolar isso. E aí esse outro filtro foi uma coisa bem legal, porque a gente precisa contar a história pelo aviés dos que foram principais protagonistas, mas também das pessoas, da gente comum que tem lembranças que de alguma forma ou de outra foram impactadas pelo regime ditatorial. clica ali no Belo Horizonte, por exemplo. Então, aí como é que faz? Você pode entrar nesse mapa e você incluir o seu depoimento. A gente tem alguns depoimentos, dá uma clicadinha. É, já temos 50 depoimentos, mais de 50 depoimentos, mas fica um convite para vocês e para que vocês também divulguem, para que as pessoas entrem e tenham seus depoimentos. E era uma família que não discutiu política. Informais. Então, a primeira discussão de política. A ideia não é que seja uma aula sobre esse período, mas é que traga a lembrança viva. Nesse caso, o Antônio Batista conta que era lá no interior de Minas, não se discutia política e, de repente, teve um exilado e como é que eles se aproximaram dessa história, a partir da experiência pessoal dele. Vamos para a frente, senão não dá tempo. Bom, ali acho que nem precisa abrir, tem o Memorial de Mortes e Desaparecidos, que a gente tem todas as fotos e que faz um link com as biografias deles. É uma homenagem que a gente está fazendo aí nessa linha. E vamos lá para a barra de cima. Então, aqui a gente entra nos conteúdos propriamente ditos. Ali a história da ditadura vai em momentos da ditadura, Paula. A gente tem todos esses itens. Então, tem essa parte mais de institucionalização e depois vocês veem, tem futebol na ditadura, corrupção, militares que disseram não, civis que disseram sim. E depois a gente tem as biografias de ditadores, de colaboradores da ditadura e biografias da resistência. Vai lá no... momentos da ditadura. Está aí. Clico legalizando. Então, vocês vão ver que são todos hipertextos. Então, onde tem esse gráfico, a minha amarelinha, às vezes aparece na lateral, acesse também, que são links possíveis para serem feitos a partir desses temas. Como eu falei, a gente quer falar com o público que não conhece nada. Então, isso é superimportante. vamos para a frente. Volta para a home. Senão a gente... Repressão e abertura. Repressão. Isso. Legal. Legal e legal. Então, aí também, nesse mesmo esquema, a gente tem sempre um texto. Vai, vai. Pode abrir o primeiro. modelo repressivo e suas inspirações. Então, a gente tem aqui, de novo, os links. Clica na Lei de Segurança Nacional. Então, abre box, box explicativos. Então, no decorrer da leitura do texto, a gente vai tendo também esses suportes para os alunos, para os professores, muitas vezes, vão conhecer esse período também nesse momento. Pode voltar, Paula. O contexto internacional, que a gente fala sobre a questão do capitalismo e comunismo, Guerra Fria, e depois um pouco sobre o contexto da América Latina. Pode ir também, se repete nesse padrão. Vamos para a próxima. Aqui, por exemplo, na Guerra Fria, a gente tem galeria de imagens. Dá uma clicada lá. Então, aí a gente vai ter imagens que têm a ver com essa temática, que pode ilustrar e que pode servir, que eu vou falar depois, para a sala de aula, para as situações educacionais, das pessoas fazerem uma análise direta dessas fontes de informação histórica, que são as fontes primárias. Aí a gente tem os movimentos de resistência. São muitos. A gente desenvolveu textos para cada um deles. Vamos abrir, sei lá, das mulheres, dos estudantes. Então, a gente vai ter a participação dos estudantes, como foi o movimento estudantil até 68, de 68 a 75 e de 76 a 85. Quer dizer, o desmantelamento dele na época do terror maior e depois como foi o processo de reconstrução. Ali também, sempre fazendo os links com os box, o mesmo esquema. Sociedade e resistência. A gente aborda a questão dos afrodescendentes, da imprensa alternativa, dos indígenas e LGBTs. Qual era a situação, em que momento da luta que estavam e como é que isso aconteceu e foi também impactado durante esse período ditatorial. Pode ir para a arte-cultura já, porque depois está indígenas. Estão sempre nesse esquema de rolagem de texto. Pode ir para a arte-cultura. Cinema. Então, a arte-cultura é o mundo também. Foi, assim, interessantíssimo, porque tem muita coisa para ser dita, para ser falada e para ser mostrada. Na questão do cinema, a gente tem, naquelas abas, o cinema na ditadura, o cinema sobre a ditadura, cinema na América Latina e a filmografia. Vamos para a filmografia para vocês terem uma ideia. Então, aqui a gente tem uma listagem de todos os filmes que diz respeito ou sobre ou na ditadura. Clica no Terra em Trance. Terra em Trance. Segundo. Então, clicando, você tem aí uma sinopse, todos os dados, quem foi o diretor, a ficha técnica, quantos minutos, a idade, e tendo mais informações sobre o filme, uma série de comentários que estão em outros lugares, em outros sites, sobre o filme. E assista aqui. Não, pode clicar aí, pode clicar aí. Exatamente. E aí, já começa o filme. Então, isso é de um valor bastante grande para quem está discutindo, porque está tudo em mãos. Você não tem que procurar muito, está fácil, está ali. E tem uma lista de filmes e a gente pode ir ampliando isso, trazendo cada filme novo que sai também. Memória e Verdade, vamos lá. Então, aqui o que a gente faz? Aqui a gente tem um histórico das investigações dos crimes cometidos pela ditadura, obviamente, focado bastante na criação da Comissão Nacional da Verdade e de todas as outras comissões. Então, aí você tem um link direto com todas as comissões, essas que estão aqui em cima. e depois a gente tem uma série de notícias comentadas. Esse também é um espaço que pode e deve ser alimentado continuamente. Então, aí, para quem entrar, já vai poder ter uma noção das principais notícias que saíram sobre essa temática. Bom, e vamos, para a gente terminar rápido, o apoio ao educador, que é uma área que, para nós, é bastante importante, uma vez que até a ideia do portal surgiu para subsidiar professores que não têm em mãos materiais ricos e interessantes e vivos e vibrantes para trabalhar com os alunos, acabam trabalhando no livro didático. Por melhor que seja o livro didático, ele é restrito, ele tem ali algumas poucas páginas no final, quase, quando já não dá mais tempo de tratar o assunto. Então, a ideia é que a gente faça, traga, além de materiais vivos, vivos que eu digo diferentes para serem utilizados em sala de aula, passa ali o protagonismo dos alunos. Tem uma orientação de como trabalhar com o portal, que é uma coisa nova para muita gente, como é que lida e como é que lida com esse portal, quais são os recursos que ele tem. E a ideia é de que o aluno sempre tenha um protagonismo também nas situações educativas. Então, a gente discute como trabalhar com debates, criação de blogs, sites e foros pelos alunos, produção de vídeo, produção de revistas, jornal, mural, reportagem, dramatização, exposição, quadrinhos, cartazes, enfim. Quer dizer, a ideia é que os alunos não só possam navegar, conhecer esse período, mas que eles também possam produzir coisa, para que eles tenham uma relação com esse portal também de pesquisadores. Depois, a gente tem as sequências didáticas, que são sugestões de atividades que o professor pode se inspirar. Clica no golpe, primeiro. É uma conversa com o professor. Então, as finalidades dessa sequência, as leituras que o professor deve fazer, o filme que ele vai utilizar e as etapas dessa sequência que vai desembocar na produção de alguma coisa, que pode ser um debate, pode ser um vídeo, pode ser uma apresentação, enfim, um teatro, o que for a decisão e a escolha de cada professor. Volta lá em cima de novo. A gente tem, no Inclua Sua Proposta, um espaço para que os professores socializem, compartilhem aquele trabalho que eles já estão realizando. A gente sabe que tem muita gente fazendo coisa interessante, então, a ideia é que eles possam se encontrar nesse espaço e trocar essas experiências. têm um roteirinho aí do que ele deve fazer para facilitar, para que isso possa ser compartilhado. Volta lá na RON. Bom, e, por fim, só queria dizer que a gente criou também esse espaço Opinião, porque sentimos a necessidade, nessa perspectiva, de trabalhar um portal com conteúdo colaborativo, onde as pessoas possam colocar ali aspectos que acham que precisam ser trabalhados, depoimentos seus, que, às vezes, não é lá porque não é lembrança, mas são de coisas recentes. Então, aí ficou um espaço para que a gente possa, aí, no decorrer do tempo, num processo de atualização constante e de dinamização do portal, a gente possa desenvolver. É isso, gente. Nós estamos muito orgulhosos com esse trabalho. Espero que seja de grande contribuição. Conto com todo mundo para ajudar a divulgá-lo também agora, porque ele precisa ser utilizado. Ok? Neste momento, ouviremos o representante e residente do PNUD no Brasil, o senhor Jorge Chediek. senhor ministro de Estado de Educação, José Enrique Paim, senhora ministra de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, senhora Idelisa Obati, ministra de Estado de Cultura Interina, Ana Cristina Kuenzler, ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, senhora Eleonora Minicucci, ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luisa Bayros, senhor director do Instituto Vladimir Herzog, nosso amigo Ivo Herzog, senhoras, senhores convidados. Quando um período caracterizado por violações sistemáticas dos direitos humanos termina, as pessoas que sofreram como o antigo regime devem poder começar a lidar com o passado para buscar a verdade, justiça, reparação e garantias de não repetição. Esse exercício demanda o acesso às informações, demanda conhecer o que aconteceu. Ao mesmo tempo, a sociedade como todo tem também a responsabilidade de lembrar. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas reconheceu formalmente a importância de preservar a memória histórica relacionada às graves violações de direitos humanos a partir da conservação de arquivos e outros documentos relacionados a essas violações. Por isso, é tão importante a criação, organização e gestão de sistemas de arquivos públicos para garantir esse direito à memória e à verdade. o portal da memória da ditadura que está sendo inaugurado hoje é resultado de um grande esforço de busca de informações, de sistematização e de preservação dessa memória, dessa trágica memória, do qual as Nações Unidas, por meio do PNUD, tem grande satisfação de fazer parte. no Brasil, estamos apoiando nesse reencontro como passado e na busca pela verdade. Também apoiamos a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão da Anistia e a Comissão de Mortos e Desaparecidos. Esta parceria com o Instituto Vladimir Herzog para a disponibilização das informações sobre a ditadura que aconteceu no Brasil através de um portal da internet com linguagem voltada ao público jovem para a utilização principalmente nas escolas é um grande passo para o avanço da democracia no Brasil. Relembrar para aqueles que viveram na época da ditadura e dar a conhecer para aqueles como muitos jovens hoje que não teriam como saber o que aconteceu se não por meio dos registros existentes e publicizados. Este é um exercício muito duro e muito duro para você pessoalmente, Ivo. Dolorido, você precisa também refletir sobre esta história e entender como ela ensejou violações dos direitos e, sobretudo, reagir para que as violações que reprovamos não se repitam. Estamos comprometidos enquanto nações unidas como a promoção da garantia da paz, da segurança, dos direitos humanos e do desenvolvimento e do desenvolvimento e como trabalho em parceria com as autoridades nacionais para apoiar os processos de fortalecimento da democracia. Poderiam vocês se perguntar o que está fazendo um organismo de desenvolvimento apoiando esta tarefa de reconstrução da memória histórica. E, para nós, o desenvolvimento está baseado na dignidade essencial da pessoa humana. E essas violações que aconteceram no passado devem ser uma dura lição para conseguir que não voltem a se repetir. essa visão ou essa situação é a antítesis do que nós reconhecemos como desenvolvimento humano. Nesse sentido, é que eu felicito ao governo brasileiro desta iniciativa. É realmente extraordinário ter aqui cinco ministros de Estado se comprometendo e se engajando conjuntamente com esta iniciativa e esperamos que este portal que está sendo lançado aqui hoje ajude a promover uma reflexão mais aprofundada sobre o passado do Brasil e colabore para a construção de uma cultura de paz e que essas violações e abusos dos direitos humanos não aconteçam nunca mais. Muito obrigado. Ouviremos agora a ministra de Estado chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República Eleonora Menicucci. Bom dia a todas e a todos. Eu quero cumprimentar os meus colegas e colegas de Ministério o ministro da Educação José Henrique Paim a minha amiga e companheira ministra chefe da Secretaria de Direitos Humanos Ideli Salvat a ministra de Estado da Cultura Interina Ana Cristina a ministra de Estado chefe da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial minha amiga Luisa Helena de Marios em especial eu quero cumprimentar em nome do companheiro amigo e filho de um grande companheiro Vladimir Ezog e toda a equipe do Instituto Vladimir Ezog em nome do Ivo Ezog e cumprimento também o representante do PNUD nosso companheiro e parceiro o Jorge Sider bem especialmente para mim estar aqui hoje exigiu de mim um esforço muito grande exigiu um esforço enorme no sentido de que o lançamento deste portal é uma é uma das ações que o governo federal apoia e que o Instituto Vladimir Ezog fez para não deixar como Walter Benjamin dizia que o passado caísse no esquecimento porque nós precisamos lembrar sempre do que aconteceu com olhos no passado para colocarmos nossa lente no futuro para que isso jamais seja esquecido e se repita eu e o Gilnei aqui presente somos fomos somos mineiros ele não é adotado em Minas fomos militantes juntos da mesma organização política presos torturados na época da ditadura éramos jovens como a nossa presidenta Dilma Rousseff e como o Vladimir pai do Ivo entregamos as nossas vidas as nossas juventudes os nossos ideais para a luta pela democracia pela justiça social e pelo combate incessante a ditadura militar naquela época jovens como nós viver nascidas dentro de uma classe média baixa média fazer a opção pela entrada na luta contra a ditadura só nós que vimos sangue ser derramados vidas serem perdidas e que tivemos as nossas vidas os nossos corpos manchados pela ditadura sabemos o que foi e por isso eu criei coragem estou aqui como ministra de estado mas antes de tudo como mulher como mãe que eu era na época que eu fui presa e ainda eu sou e avó que hoje sou para dizer o que eu digo sempre para os meus netos a a vovó foi presa o vovó foi preso fomos barbaramente torturados é por isso que a vovó operou do coração é por isso que a vovó tem isso é por isso que a vovó não teve que colocar dois dentes postiços é por isso que a vovó tem dificuldade com a coluna mas é por isso que a vovó é uma senhorinha jovem e que lutará até o fim da minha vida e da vida falando para eles para que vocês possam contar essa história e este portal Paim e Macaé este portal e Deli como ministro de direitos humanos é um instrumento mais vivo e mais concreto para que a memória não se apague porque quando se apaga a memória se apaga a história de um país se apaga a história de uma juventude e muitos não estão aqui como Vladimir para contar essa história eu tinha muita dificuldade em ter sobrevivido eu naquela época preferia ter morrido tamanha é a dor da tortura física e psíquica mas hoje eu tenho uma alegria enorme de ter sobrevivido para poder contar a história e contribuir com essa história e tenho um orgulho muito grande de servir neste momento o Brasil no governo da minha amiga presidenta Dilma e é nesse momento que eu considero que este portal não só pelo que ele conta mas para ele mas pelo que ele significa neste momento da história do Brasil onde temos 50 anos do golpe militar iniciamos a semana dos direitos humanos com a entrega dia 10 do relatório da comissão nacional da verdade que só a presidenta que foi presa teve a coragem de abrir a comissão da verdade e é por isso Ivo que você como filho de um assassinado pela ditadura teve a coragem de entregar sua vida ao Instituto Vladimir Exog e fazer disso o motor da sua vida para que outros também que perderam pais maridos companheiros filhos também não desistissem é um grupo enorme no Brasil dos que resistem já estamos bem mais velhinhos bem mais velhos mas a alegria de poder hoje contar essa história nos dá a força para continuar sobrevivendo e estar ser ministra de estado hoje estar ministra de estado hoje o verbo foi errado estar ministra de estado hoje no governo de uma presidenta que foi que viveu comigo na cela que foi torturada junta é absolutamente orgulhoso é absolutamente enriquecedor para minha própria história porque mais uma vez eu estou com a oportunidade de colocar uma pedrinha nesse oceano dos 50 anos do golpe militar e como ministra de estado de políticas para as mulheres eu não posso deixar de lembrar aqui reafirmar todas as mulheres que foram presas na ditadura todas as mulheres que foram estupradas na ditadura porque ali o estupro já era um crime utilizado todas as mulheres que foram absolutamente violentadas em todas as formas porque a tortura companheiros e companheiras não é só física a tortura psíquica talvez seja a pior porque é aquela que a gente carrega porque a dor física a gente cura é igual uma ferida mas a psíquica ela fica não há mestiolato ou esparadrapo ou psicanalista que cure essa dor que vai se transformando ao longo do tempo e exigindo ao longo do tempo que que nós atuemos que nós agimos para que a memória não seja esquecida então estas mulheres que ficaram anos submersas no esquecimento hoje por várias formas e por este portal tenho a oportunidade de dizer que as mulheres participaram ativamente da luta contra a ditadura então parabéns Bain parabéns Ideli parabéns Ivo que foram no governo federal são vocês dois que estão fazendo a parceria efetiva e contem efetivamente comigo com as mulheres para que o portal se torne cada vez mais vivo cada vez mais cheio de verdade para que o passado não seja esquecido e que no presente e no futuro não se aconteça mais o que aconteceu porque toda impunidade hoje com os jovens negros principalmente são resquícios da impunidade da ditadura então muito obrigada um grande abraço parabéns convidamos agora a ministra de estado chefe da secretaria de políticas de promoção da igualdade racial da presidência da república Luisa Bairros bom dia muito bom dia a todos e a todas é difícil falar depois dessa emoção que nós compartilhamos aqui com a com a ministra Eleonora Minicucci eu queria cumprimentar toda a mesa todos os presentes na pessoa da ministra Ideli Salvat responsável por essa iniciativa e o ministro Henrique Paim que nos recebe aqui hoje que será responsável pela disseminação do uso desse portal Memórias da Ditadura queria começar lembrando que a escolha do dia para o lançamento do portal coincide hoje dia 5 de dezembro com o aniversário do primeiro ano da morte de Nelson Mandela e isso é muito importante porque Nelson Mandela sem dúvida alguma se constitui num símbolo internacional de luta pela liberdade nos seus vários sentidos e sem dúvida alguma a recuperação dessa memória da ditadura através do portal tem tudo a ver com o que é esse legado de Nelson Mandela para o mundo o momento do lançamento é cercado na minha opinião de vários significados é mais um passo importante dado pelo governo da presidenta Dilma que se iniciou com a criação da comissão nacional da verdade e que abriu para o país a possibilidade mais uma possibilidade de se confrontar com a sua própria história e o que é sempre mais difícil numa sociedade que é se confrontar com as contradições da sua história recente porque afinal de contas se trata de acontecimentos que muitas e muitos de nós aqui viveram e viveram esses acontecimentos de diferentes formas é oportuno o lançamento do portal por outro lado porque nós estamos vivendo no Brasil hoje um momento de reorganização conservadora na qual no qual essa o recurso a ideia de que o tempo da ditadura era um tempo melhor para o Brasil tem sido usado cada vez com mais frequência em diferentes situações portanto trazer essas memórias dar para o conjunto da sociedade os elementos para poder combater o fortalecimento do conservadorismo que todas e todos nós temos observado não está para brincadeira outro aspecto que considero importante na oportunidade do lançamento do portal é algo que ficou mais evidente ao longo desse ano em que se rememorava os 50 anos da ditadura militar foi muito perceptível participei de algumas atividades relacionadas a esses 50 anos e era muito interessante observar o seguinte as pessoas querendo recuperar informações que dessem conta do fato de que a ditadura não foi vivida da forma dramática em que isso aconteceu só pelos movimentos e os grupos de resistência direta de confronto direto ao regime militar mas que ela provocou sim formas diversas de participação seja do ponto de vista dos efeitos negativos seja do ponto de vista de produção de outros movimentos sociais de resistência todos os grupos querendo dizer nós também fomos atingidos mas nós também criamos respostas e eu fiquei muito feliz de ver a preocupação do portal exatamente em mostrar como os diversos setores da sociedade experimentaram esse momento e quantas respostas foram dadas nas mais diferentes linguagens especialmente respostas que nasceram de uma produção cultural de uma produção artística no Brasil da maior importância uma das coisas que me chamou atenção desse ponto de vista foi um movimento chamado levante popular da juventude que é um movimento de jovens que tem uma ampla pauta mas muito vinculada à questão do combate à violência e a todas as formas de violência a maneira como esses jovens porque são negros na maioria se sentindo incomodados com o fato de não conseguir perceber qual foi a participação dos negros na resistência à ditadura militar começaram a procurar essas informações e se surpreenderam obviamente com o que viram porque essa participação existiu embora não seja visibilizada mas o portal vai nos trazer isso e o que eu achei mais interessante independentemente de filiações partidárias hoje escolheram como seus ícones Carlos Marighella reconstruindo Marighella como a expressão de representação política de um homem negro e a figura de Oswaldão como participante da guerrilha do Araguaia eu achei isso extremamente importante porque ilustra exatamente aquilo que o portal vai nos trazer esse a ditadura foi um movimento que nos atingiu a todos atingiu a toda a sociedade brasileira e os vários setores da sociedade construíram as suas formas de resistência a esse processo e essa consciência me parece é fundamental de ser alimentada para que essa onda conservadora que agora se reorganiza não seja mais uma vez vitoriosa muito obrigada e obrigado a todos pela iniciativa do portal ouviremos agora a ministra de estado da cultura interina Ana Cristina Wansler bom dia a todos e a todas ainda bem que a que a nossa querida ministra Luiz Helena foi logo em seguida do depoimento tão emocionante da ministra Eleonora que realmente é um momento histórico estar aqui hoje então eu queria em nome do ministro da educação José Paim e da ministra Deli cumprimentar todos os demais participantes e principalmente cumprimentar o diretor do instituto o Ivo Herzog por essa iniciativa eu sou não sou vivi diretamente na minha casa a resistência a ditadura militar eu nasci na ilha do Marajó fui criada no norte do Pará mas me senti muito representada quando a ministra Eleonora citou das outras ditaduras decorrentes desta então todas nós mulheres somos sim de uma resistência que sempre houve uma ditadura que houve contra as mulheres contra os negros os índios os nortistas e os pobres no nosso país e os LGBTs e todas essas comunidades que são geralmente excluídas eu gostaria então de parabenizar a todos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e os demais envolvidos na construção deste portal Memórias da Ditadura e por toda a programação da Quinzena pelos Direitos Humanos é prioritário que sejam constantes a defesa dos Direitos Humanos e a denúncia intransigente de suas violações entre elas as que aconteceram no Brasil durante o período da ditadura militar a produção cultural teve uma explosão criativa na década de 60 no auge da ditadura e foi um dos focos de resistência aos governos militares a reação do regime foi a instauração da censura para calar os nossos artistas e impedir a circulação de suas obras a partir de 68 foi um período sombrio da nossa história como todos sabem com a proibição de obras e o exílio de artistas em outros países um dos casos mais emblemáticos é o documentário cabra marcado para morrer do Eduardo Coutinho ele interrompeu as filmagens em 64 e só pôde recomeçar o filme no começo da década de 80 e certamente isso vai estar registrado aí Eduardo Coutinho não só denunciou as arbitrariedades cometidas pelo governo militar contra uma família de pequenos agricultores como iniciou um período fundamental de reflexão sobre os anos de chumbo nos últimos anos o cinema brasileiro produziu uma série de filmes que tratam dos anos e das experiências vividas na ditadura militar e eu fiquei muito feliz ministra de já vê-los contemplados aí e saber que teremos acesso a eles porque sempre foi uma dificuldade enorme enquanto estudante que era da gente ter acesso a esse tipo de filmografia em parceria com esta secretaria de direitos humanos o ministério da cultura realizou recentemente a nona mostra de cinema e direitos humanos no hemisfério sul o audiovisual é um dos meios mais poderosos de registro e difusão da memória nos dias atuais os brasileiros e as brasileiras mais jovens vivem os benefícios trazidos pela democracia com os filmes de hoje por exemplo eles podem conhecer mais e refletir sobre o que foi viver numa ditadura militar e não permitir nunca que ela se repita para outras gerações em suas políticas o ministério da cultura tem uma ênfase muito grande no registro da memória e no acesso aos meios de expressão como formas de prevenção contra a perpetuação das violações dos direitos humanos por meio de editais buscamos levar os meios de produção artística artistas negros indígenas mulheres lgbt ciganos artistas da amazônia comunidades hip hop entre outros que por motivos étnicos geográficos de gênero classe social e tantos outros acabaram ficando excluídos da nossa história o ministério da cultura ainda trabalha o planejamento do museu da memória afro a ser construído em brasília o museu será uma referência no resgate e na valorização da contribuição dos afrodescendentes na nossa cultura além de uma oportunidade de contarmos a trajetória deles no brasil como nunca foi contada se a contribuição dos negros enriqueceu nossa cultura de forma singular o triste episódio de sua escravidão ainda se reflete em muitas injustiças sociais que o brasil ainda não superou apesar dos recentes e constantes esforços esperamos sempre que o conhecimento da história sirva de aprendizado para que possamos evitar a repetição de erros do passado lembrando a canção vai passar do chico buarque é fundamental para a democracia e para o futuro do nosso país que as violações dos direitos humanos não sejam passagens desbotadas na memória das nossas novas gerações a cultura tem essa contribuição para dar e este é o nosso norte para as políticas públicas de fomento do ministério da cultura muito obrigada contem conosco na perpetuação desse portal muito obrigada a todos ouviremos agora o pronunciamento da ministra de estado chefe da secretaria de direitos humanos da presidência da república Ideli Salvat meu muito bom dia a todos a todas e inicialmente eu queria aqui deixar registrada que a presença de cinco ministros neste ato e de representantes de outros ministérios é uma prova inequívoca do compromisso da nossa presidenta da república da presidenta Dilma Rousseff com o resgate da memória da verdade e da justiça com relação ao período tão sofrido para a população brasileira que foram os 21 anos da ditadura civil militar então esta é a minha fala de abertura porque este é um compromisso inarredável é um compromisso cotidiano do governo da presidenta Dilma e sob esta sob este enfoque que eu quero aqui agradecer a parceria com os ministros aqui presentes o ministro Paim da educação a Ana Cristina da cultura e educação e cultura é a forma mais concreta de nós podermos dar continuidade a esse trabalho de resgate de superação entende deste tipo de processo no nosso país aqui as minhas duas companheiras da área de defesa de direitos humanos que é a Eleonora Menicute das políticas para as mulheres e a Luísa Barros da igualdade racial e da importância de nós três estarmos conjugadas nesse trabalho permanente quero aqui saudar ao Ivo Herzog e dizer Ivo o seu pai com certeza estaria profundamente orgulhoso pelo trabalho que a fundação Vladimir Herzog realiza e que hoje apresenta a sociedade brasileira neste portal de memórias da ditadura agradecer a Ana Rosa que é a equipe do instituto e ao nosso querido Jorge Chediek que é o representante residente do PNUD no Brasil que é parceiro de muitos programas de muitos projetos mas neste caso inclusive a questão do financiamento para que a Secretaria de Direitos Humanos juntamente com o Instituto Vladimir Herzog nós pudéssemos estar apresentando o portal nós contamos aqui como eu disse com a presença e a parceria do Ministério da Justiça na pessoa do Gabriel Carvalho do Ministério do Trabalho e Emprego na pessoa do Manuel Messias na parceria na parceria também com o Ministério das Relações Exteriores o Pedro Saldanha temos a Ordem dos Advogados do Brasil aqui representado pelo doutor Marcelo Machado a Comissão Camponesa da Verdade da CONTAG todo esse também este sofrimento que foi o período da ditadura junto aos nossos trabalhadores rurais a Iara Xavier coordenadora do Comitê Verdade Memória e Justiça e saudando todos os representantes aqui da sociedade civil e instituições que atuam na memória verdade e justiça eu não poderia deixar de registrar a Macaé Maria Evarista que é da Secretaria de Educação Continuada aqui do MEC e saudar e agradecer aos meus parceiros dentro da Secretaria de Direitos Humanos na pessoa da Patrícia Barcelos e do Juliato que são dentro da Secretaria de Direitos Humanos as pessoas que tocam que trabalharam para que nós pudéssemos nesta parceria estarmos aqui apresentando este portal agradecer toda a imprensa presente ao a NBR de estar fazendo a transmissão ao vivo deste ato e queria dizer o seguinte o momento do lançamento deste portal de memórias da ditadura ele é absolutamente necessário importante e relevante porque são 50 anos do golpe civil militar a ditadura teve 21 anos mas a sua as suas consequências as suas raízes as suas manifestações ainda estão presentes em inúmeros espaços da sociedade brasileira no sistema penitenciário na forma como a repressão se dá junto aos grupos organizados a população de periferia a população jovem população negra está aí e mais do que estar aí o comportamento está neste momento tendo manifestações verbais públicas que algo que a gente podia até ter esquecido mas que agora aflorou que é o conservadorismo da sociedade brasileira que se manifesta hoje inclusive pedindo golpe pedindo intervenção militar por isso que o portal para a gente resgatar esta memória para que a gente possa oferecer aos que não viveram aos que não tiveram inclusive acesso a informação do que foi este período e do que são as consequências de um período tão longo de ditadura no nosso país que a gente possa com o portal fazer este relembrar este colocar para cada um entende dos brasileiros e das brasileiras que possam cair no canto da sereia porque neste país toda vez toda vez que um governo tem um perfil voltado para os interesses da maioria da população para as ações e as políticas de justiça e de inclusão social se levantam estas vozes do conservadorismo foi assim com Getúlio Vargas foi assim com Juscelino Kubitschek foi assim com João Goulart tem sido assim durante o governo do presidente Lula e é agora também com o governo da presidenta Dilma a democracia é um sistema aonde não há paz há conflitos de interesses permanentes e se nós não temos os instrumentos de demonstração do que que significa não ter a democracia e ter uma ditadura fica muito difícil a gente poder fazer inclusive o debate político com as gerações que não vivenciaram que não não sabem entende o que que é você ter inclusive nas questões de corrupção que estão colocadas atualmente como se fosse que nem o uísque tem 12 anos a questão da corrupção num processo ditatorial ela além de existir e de existir de forma significativa não se pode investigar e não se pode sequer denunciar então é por isso que o portal ele vem em muito boa hora ele vem num momento precioso para que a gente possa a partir da educação a partir da cultura a partir dos movimentos sociais nós colocarmos permanentemente na pauta de que nós podemos ter uma porção de críticas nós podemos ter uma porção de reivindicações mas é na democracia que a gente consolida e avança ditadura nenhuma em nenhum lugar do planeta trouxe avanços principalmente para as populações excluídas para as populações mais fragilizadas para as populações que mais necessitam das políticas públicas e como os nossos artistas são o que há de mais precioso em todos os momentos eu lembrei de uma música do Maurício Tapajós e do Paulo César Pinheiro que tem um título muito adequado para o lançamento deste portal de memórias da ditadura que é pesadelo porque a ditadura é um pesadelo que nós não queremos mais vivenciar não queremos mais vivenciar e o Maurício Tapajós e o Paulo César Pinheiro nesta música maravilhosa diz quando o muro separa uma ponte une se a vingança encara o remorso pune você vem me agarra alguém vem me solta você vai na marra ela um dia volta e se a força é tua ela um dia é nossa olha o muro olha a ponte olha o dia de ontem chegando que medo você tem de nós olha aí você corta um verso eu escrevo outro você me prende vivo eu escapo morto de repente olha eu de novo perturbando a paz exigindo troco vamos por aí eu e o meu cachorro olha um verso olha o outro olha o velho olha o moço chegando que medo você tem de nós o muro caiu olha a ponte da liberdade guardiã o braço do Cristo horizonte abraço dia de amanhã olha aí olha aí no mural da memória da ditadura pra gente nunca mais tê-la no nosso país obrigado nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR a tv do governo federal e aí